E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu tô aqui numa casa, num condomínio fechado, aqui do lado do parque. Uma casa muito linda, de revista, hein? Uma localização privilegiada, muito cobiçada, com essa arquitetura contemporânea. Dá uma olhada. Nesse terração aqui que une todas as quatro streets, tá? E o quintal, né? Que é uma baita característica aqui dessa casa. Estamos entrando aqui em uma das suítes. São quatro, como eu disse, todas climatizadas. Ótimos banheiros e closets, tá vendo? Olha aqui. A gente tá aqui agora no closet room da suíte principal, olha só. Banheiro principal. Olha só. Espaço agradável, generoso, com aquela banheira grande. Legal, né? E aqui o closet room. E essa aqui é a suíte master, então. Com todos esses atributos. Voltando aqui pro terraço, né? De onde eu comecei a mostrar pra vocês. Olha a sala, olha o limite principal. Olha as paredes de vidro. Que bacana, né? Olha como integra aqui a lareira. Passando aqui ao lado, também super ligado. Só tem essa parede divisória. Uma área de montida daqui. Muito bacana. Com toda essa ambiência aqui do quintal. Tem outra luminotécnica pronta, né? Essa aí é a parte de som instalada. Você tem esse belo espaço. E aqui a área gourmet, né? Olha só aqui. Cobertura de solução bem bacana. E esteticamente muito bonita, né? Então olha aqui. Tudo integrado. Tá vendo? Aqui já fica a sala de jantar. É um quintal de uma verdadeira mansão em condomínio. Olha só. Bacana, né? Pra fazer negócio, hein? Vocês já sabem que aqui na zarzana a gente não tá só pra mostrar as casas bonitas. A gente tá pra fazer negócio. Esse aqui é um grande negócio, tá? Aqui é a sala de jantar que eu comentei com vocês e já sai aqui no gourmet, tá? E entrando aqui a gente já tem a cozinha. Cozinha ampla, cheia de armários, com ilha. Dá uma olhada. Bacana, né? É uma das casas mais cobiçadas. Porque ela é moderna, tem uma arquitetura contemporânea. Tem acabamentos nobres. A gente tem a aspiração central. Tá vendo? Entra lá no zarzana, casa-de-revista.com.br E descubra como adquirir essa linda casa em condomínio fechado. Uma casa de luxo. Uma mansão de luxo em condomínio. Uma casa de revista. Pra finalizar aqui com vocês. Logo ao lado da entrada, a gente já tem o home office. É, acho que eu ia esquecer. E mais coisa pra mostrar, né? Vocês tem que entrar lá no site e ver. Um belo home office aqui, tá vendo? Então é isso, pessoal. Olha aqui a porta de entrada imponente que eu comentei. Casas com privacidade. Essa garagem gigante aqui. Se inscreva aqui no canal. Pra conhecer essas casas de luxo. Essa mansão em condomínio. E pra fazer negócio, hein? Então deixa seu like. Se inscreva no canal. E a gente se vê na próxima mansão. Na próxima casa de condomínio. Casa de revista. Pra trazer um ótimo negócio pra vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.